E aqui estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo um vídeo para vocês de regraver, sei lá, esse jogo é difícil pronunciar o nome, mas aqui esse jogo é muito legal e eu vou gravar aqui para vocês, porque se não fosse legal eu não ia estar gravando, porque esse jogo é muito massa, então bora lá. Ei, ta legal véi, eu fico sem cabeça, vocês viram? De algum jeito eu estou conseguindo, agora eu tô conseguindo, abre, 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 abre. Quem é essa Lies e... blá 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 blá? Lies! Lies! Meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Ela me roubou! Nossa! Let's go! Olha quem tinha skin dessa menina! 3008? 3008 Peraí! Eu não tô nem um pouco lagado, sabe? O bom de 3008 é que tem muita poeda, cara! É um bom... É um bom... Oh, velho! Eu não tô nem um pouco bugado! 3008 é um ótimo na papapá, gente! Você é das poedas! É verdade! Hummm... Ela é muito! Não! Aquela ali é minha! Não! É minha! É meu! É meu! É meu! É meu! Eu tô morrendo pra baixo! Entendeu? 1, 2, 3! Tchau! Vou pegar mais moedas ali que eu vou pegar! Vou pegar essa! É meu! É aquela moeda! Tchau! Tchau! Meu Deus! Tchau! Tchau! Wigger! 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 Olha gente, um cara de propaganda aqui ó, atrás desse cara aqui ó, tá escrito Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejesjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje E noites deram o jogo? Noite nada. E que coisas deram o jogo? E noites deram o jogo. E noites deram o jogo. E noites deram o jogo. Olha que quadro bonito. É um quadro de um retrato. Olha o retrato do meu aniversário. 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 Estava cagando. Vou jogar também. Acabou. Ah, eu acho que está errado. Por causa que quando eu fui ver essa foto, a outra vez caiu do meu aniversário. Estava com foda, não é isso? Estava com foda. Estava com foda. A gente vai passar. Um, um. Servi privado. Eba! Ah não. Tem essa menina pelada aqui. Não, ela aí Ah tá Gente, não vai sair deprivado não Olha o Cleiton que tá aqui É o Cleiton, vou gostar do Cleiton Que merda que bom Eu vou comer esse pito Tá todo mundo preto Não Que barulho é esse Vini Que sorriso bonito Ah Vini, depois você vai Tá todo mundo preto Tá todo mundo preto Tá todo mundo preto Tá todo mundo preto